Ele chamou do seu destino E ali ele espertava a crer É que o moleque Confirado somente em papai O que você vai ver que ele vai fazer na sua vida E o que ele já fez É que o moleque é a sua Quando eu fui naquela porta O papai mandou eu falar com a mulher aqui Eu lasquei Filho, diga pra minha filha Porque eu sei a necessidade que ela está passando A mulher é a sua E diga a outra parada É a sua Fala pra ela que eu entrei no bar Eu entrei na casa O que eu deixei faltar Ela vai mandar é a sua Deus está falando aqui Eu vou multiplicar A mulher é a sua Porque o papai está no bar Eu não sei que nós estamos usando de uma forma diferente aqui Esse mistério porque o papai está no bar Gente, vocês sabem o que o papai está no bar Mas você ajuda aqui na terra O negócio é ajudado lá no céu A mulher é a sua E você ajuda aqui para o bar Às vezes o terceiro é parte de uma vez Depois você é vida ativa E o terceiro é o bar Onde ele é o carro que é uma maia sua Tem gente que sabe o que eu deixei no bar Eu tinha que parar com a caminhada Tem gente que sabe o que eu deixei no bar Tem gente que sabe o que eu deixei no bar Eu só tiro uma coisa e eu já ia parar Nunca tem coisa e eu já ia parar Você não viu, já? Já não para com a caminhada Porque você entra no bar Porque você vai ter no bar Eu deixo em no indicated Bom dia! . . . É a gente pra pegar o tempo da Quima, é pra caminhar! No campo daquava, já! Veja, moi, as pessoas vai chegar! Papai já ta já jogando! Opa, proche a Deus e o Conhecar! Bolestair tá no chão dessa casa, meu Deus! Tem muita gente da madrugada... 없이 levanta mais uma campanha e tá falando Deus, como eu disse, só não será o meu irmão, mas sempre, para de se apesar, porque Deus é o seu tempo todo o tempo, a tua é a sua, porque Jesus está no barco, se Jesus tiver o meu irmão a pegar o treco, ai o seu treco, ele te ensina, eu não quero que saiba, porque a gente tá indigando, eu não concentration, eu não quero que saiba, porque ele é o seu eu não sei, tá a 없습니다, é a tomara. A venta chega! Aquela luz desse uncompo é que Jesus, faz meu exemplo da sua dele, deixa pipaia, Feche os olhos e me feche. E se sabe o que que eu feche. Sabe aquilo que é a hora da sua? O que tá acontecendo? O que tá acontecendo? Seu babu, eu só quero que ela tá saindo. Feche os olhos e me acabam da sua. Porque o papai tá no sul, o papai vai durar a hora da sua. Papai, ele mandou a ser pra mim, vai de machado, vai de machado. Vai de machado. Quem tem que eu te engoje de perceptos? Detra o achar. Vi a flor. Vi a flor. A house vai de checa. Apagando a você me mexe. Ele mandou a você caminha. Ele mais. Ele percebeu, O que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é o que é?